PJ Masks go soon hooray, cause in the night we save the day! Quando eu cita? Fala galera, se você acabou de chegar no vídeo já escreve nos comentários, cheguei! Cheguei! Chegou? Não, eu sofri. Repete comigo, PJ Masks! PJ Masks! Mais alto, PJ Masks! Depeu Max! PJ Masks! Depeu Max! Nossa, que alto! Sim! 3, 2, 1... O que? Uou! Muito PJ Masks, Marcos! Esse é peta! Ele fala? Ele fala! Eita! Nossa, ele fala inglês? Sim! Galera, hoje a gente vai abrir todos esses brinquedos da coleção PJ Masks! Olha que legal! A gente tem a corujita, que é essa vermelha aqui que vem com uma pulseira. Olha que legal, Marcos! Vem uma pulseira! Papai e mamãe... Essa! Você quer abrir esse primeiro, né? Que é o maior! Esse daqui sabe qual é o nome dele? Esse menino gato! Muito bem! Esse daqui é o menino gato que fala! Aperta o peito dele pra ver! Muito bem! Esse ele é pra se apertar! Esse daqui não pode apertar, mas ele vem com uma pulseira! Olha a pulseira! Você gosta de pulseira? Sim! E tem esse super carro do lagartixo que é o Jacob Mobile! E ele tem rabo que parece de jacaré, só que é um rabo de lagarto! É lagarto ou é lagartixo, Marcos? Lagartixo! Lagartixo? Sim! Qual que a gente abre primeiro, Marcos? A corujita, o menino gato ou o lagartixo? O menino gato! O menino gato? Sim! Você gostou mais do menino gato, né? Vamos abrir o menino gato primeiro! Nossa, muito difícil, Marcos! Sim! Me ajuda! Consegui! Aí, muito bem! Ih, ele veio amarrado! Deixa eu ver! A gente precisa cortar isso aqui! Vamos cortar! Pronto! Ih, tem outra no pescoço! Vamos cortar! Eita! Olha isso, Marcos! Papai, ele também gira! Ele gira o rabo? Sim! Deixa eu ver! Nossa! Parece uma manivela! Sim! Olha que legal, galera! Ele mexe os braços, o braço articulado! Ele mexe as pernas! Dá pra sentar também, Marcos! Ele senta! Sim! E o rabo parece uma manivela, ó! E o mais legal de tudo é que ele fala! Você aperta esse botão aqui no peito dele, olha que legal! Ele fala inglês! Mas vamos abrir essa! O Marcos já quer abrir o lagartixo! Marcos, vamos abrir o lagartixo! Papai! Marcos! Quero abrir o lagartixo! Papai, papai! Quero abrir o lagartixo! Marcos, lagartixo! P! P! PJ Maskeld! P! P! PD! P! Ele falou muito agora, Marcos! Marcos! Heard! 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 P! P! Ele falou muito agora, Marcos! muito bem aí precisa cortar também sim quer ajudar sim vamos ver se esse é difícil foi fácil marco muito fácil aqui tá preso aí precisa cortar também tá preso também precisa cortar aqui e aqui aí aqui embaixo também oi quase cortei o rabo dele marca e tem mais um aqui agora sim vamos abrir esse segura ele por favor deixa eu ver se como que é esse daqui acho que tem uma ai esse daqui parece que é um parafuso consegui e aqui parafuso consegui a e agora é só colocar de novo esse e faltam aqui ó e esse pronto olha que legal galera o lagartixa dá pra gente sentar aqui no banco da frente ó ele encaixa aqui aí você aperta pronto marco já tá sentado tá preparado três dois um joga pra mim agora o derrapou nossa ele tem três rodas e muito rápido olha e vem com mais dois espaços aqui há dois bancos para os outros dois personagens para corujita e pro o meu menino gato só que agora o lagartixa tá sozinha deixa eu ver essa corujita vou tentar abrir por aqui eita consegui a precisa cortar também aqui e ela acendeu uma luz no peito agora que eu vi olha que legal ela acendeu uma luz no peito ó ó apagou acendeu olha isso marcos ela acendeu uma luz conseguiu sim não quer ajuda é no peito aqui ó tem que apertar o peito assim quer ver ó ó olha que legal galera e com a corujita a gente vai ver essa super pulseira aqui com a corujita também acende sim deixa eu ver olha isso vou pagar luz para ver como é que brilha no escuro Sim, eu vou apagar a luz. Vamos lá. Vamos apagar essa luz, essa. E agora vamos fechar a janela também pra ver. Tá bem escuro, Marcos. Muito escuro. Eita, muito escuro. Eita, olha que legal. Olha lá, Marcos. Uou. Acendeu a cabeça e o peito, Marcos. Tó. Ih, apagou. Aperta de novo. Muito bem. Deixa eu ver. Coloca aqui pra eu ver, assim, ó. Oh, olha que legal. Ih, apagou de novo. Deixa aí nos comentários qual foi o seu favorito. O lagartixo, o menino gato ou a corujita. Qual você gostou mais, Marcos? A mais mal colocada na essa. Quer colocar a corujita? Sim. Aonde? Na varada vermelho. Ah, aqui no banco vermelho? Sim. Vamos tentar colocar. Qual você gostou mais, Marcos? O lagartixo, o menino gato ou a corujita? A corujita. A corujita você gostou mais? Ah, vamos colocar ali. Vamos colocar? Sim. Agora vamos colocar a corujita aqui no banco dela, do carro, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui. E empurra. Consegui. Olha que legal, Marcos. A capa dela fica pra fora. Tá vendo? Ih, o menino gato é muito grande pro carro. Como é que a gente faz? Olha o lugar dele. O lugar dele é isso daqui. E olha o tamanho dele. A gente dá um jeito, né? Ele cabe sim, ó. Olha que legal. Pronto. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários PJ Masks Style pra gente ficar sabendo. PJ Masks Style. Style? Sim. E escreve nos comentários também qual é o seu personagem do PJ Masks favorito. Se você gostou do vídeo, deixa um super like pra gente ficar sabendo também e fazer mais vídeos de brinquedos pra vocês. Tá. Eu não sou o PJ Masks. Você é o PJ Masks? Sim. E se você gosta de PJ Masks, eu vou deixar um link aqui na descrição com vários brinquedos da coleção PJ Masks pra você ver. A gente vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Um beijo. Um abraço. Fui. Um abraço. Um beijo. Um abraço. Fui. Pulseira. Pulseira? Sim. Eita. Essa pulseira é mágica? Um beijo. Um abraço. Fui. Sessão. 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 E aí, vai cair. Assim. Muito bem. Vai cair, vai cair. Você dá pra cair? Uhul. Um beijo. 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 papai papai a mamar um carro só que esse é do menino gato esse não é do lagartixo papai quem é essa menina latica sim deixa ver eita e aí